Fiz o teste de farmácia e deu uma listra forte e uma bem fraquinha. Aí eu fiz o beta-HCG e deu 0,8. É positivo ou negativo? Então, 8 é negativo no exame de sangue. Mas assim, se você fez o teste de farmácia e ele apresentou ali a segunda listrinha, ele reagiu na segunda listra, então é um positivo, tá? Porque ele só vai reagir à segunda listra se houver ali a reação do hormônio HCG. Mas o exame de sangue, ele vai tendo um pouquinho de dificuldade, tá? Porque ele precisa estar, esse hormônio precisa estar muito elevado. Precisa dar acima de 25. Abaixo ou 25 é um valor indefinido. Pode ser uma gravidez ou pode ser ali um falso negativo. Então, o recomendado é você aguardar aí, sabe, um dia de atraso pra você fazer o exame de sangue. Se você puder aguardar mais, é melhor. 10 dias de atraso é melhor. Porque daí o hormônio da gravidez vai estar em alta dosagem e ele vai ficar bem aparente aí o resultado. O que eu falo é o aconselho que eu vou deixar aqui pra você, tá, Luane? Compre um teste agora de farmácia de altíssima qualidade e repita, tá? E veja ali direitinho se vai reagir novamente. Se ele der positivo, senão que você está grávida, aguarde mais alguns dias pra fazer o exame de sangue.